Nós fizemos uma indicação no sentido de uma passarela em frente à nossa escola Itro Correia. Nós fizemos um pedido ao DENIT, ao nosso prefeito e à nossa secretária de enviações e obras públicas. Vemos a necessidade de construir uma passarela em frente à escola Itro Correia. O que eu vou te dizer? Na hora do fluxo do movimento que os alunos estão saindo, a gente passa por ali, a gente vê que tem uma necessidade de ter uma passarela naquele local. E a respeito do requerimento que nós fizemos, o requerimento é sobre uma terraplanagem que foi feita. Fizemos em conjunto com o vereador João Araújo, para uma explicação para nós, que aqui a nossa função é fiscalizar e isso nós estamos fazendo. Porque nós temos que dar satisfação à nossa população e por isso nós temos que estar bem orientados e conhecedor das coisas que estão acontecendo no nosso município. Então foi por isso que nós fizemos o requerimento, para pedir uma explicação sobre isso. E quero aqui também, de antemão, pedir desculpa aos nossos professores por não ter votado o projeto hoje. Como a nossa vereadora pediu, através do secretário, do prefeito, que pediu que pudéssemos votar o projeto em conjunto, que é o número 11 e o número 12, na próxima segunda. Então eu peço desculpa àqueles professores que me ligaram falando do projeto. E como eu havia conversado com todos os vereadores, estávamos de comum acordo de colocar em votação hoje. Mas com certeza e pela alegria dos professores, tenho certeza que na próxima segunda nós vamos estar aí, dando esse presente a eles, que é, o que eu vou dizer assim, presente não, isso é uma obrigação nossa de fazer com eles, que já está defasado o salário deles. Então é o mínimo que nós podemos fazer para os nossos professores da nossa cidade.